Uma nova parceria da Assembleia Legislativa com o Tribunal de Contas de Mato Grosso vai reforçar a fiscalização e o controle das contas de gestores públicos municipais e estaduais. A iniciativa foi tomada em conjunto pelos presidentes das respectivas instituições. Segundo o secretário de gabinete da presidência do TCE, Flávio Oliveira, medidas estão sendo construídas no sentido de aprimorar novos canais de diálogo entre as instituições. Dois dos projetos em curso são a criação da unidade de assessoria parlamentar lá no Tribunal e que se incumbirá dessa aproximação cotidiana, diária. E o outro importante projeto é o da Secretaria de Recursos. O Tribunal passa a ter uma unidade técnica incumbida da instrução dos recursos ordinários em sede de processos de contas que os jurisdicionados encaminham à casa. Conforme o auditor fiscal do TCE, Wander da Silveira Mello, os projetos mencionados darão mais segurança jurídica para o controle externo e fiscalização. Nós vamos ter, por exemplo, uma secretaria de recursos onde a pessoa que vai analisar o recurso é uma pessoa diversa daquela que fez o relatório preliminar. Consequentemente, elimina o viés da pessoa que fez o relatório inicial analisar o recurso. Então nós vamos ter uma secretaria especializada com auditores experientes que poderão analisar o recurso e, consequentemente, garantir até a lisura no processo de contas. Os projetos mencionados serão colocados em prática no próximo semestre. Mas quatro projetos estão em fase de elaboração, o que pavimenta a aproximação da Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas nessa nova modalidade de parceria. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, disse que o objetivo é avançar na política de gestão de controle e transparência. Ficou acertado aqui nessa reunião com o presidente do TCE e os auditores que nós vamos mudar, vai ser criado alguns órgãos lá dentro que vai ficar em especial para atender a Assembleia Legislativa, tanto de projetos de interesse dele como atender os interesses da Assembleia junto ao TCE, como é, por exemplo, direcionar uma fiscalização, uma auditoria em cima de uma obra, uma auditoria em cima das emendas dos deputados que estão sendo pagas. Então, tudo isso foi fechado aqui e eu acho que nós vamos daqui para frente criar uma relação de trabalho muito melhor com o TCE e eles vão auxiliar muito mais na Assembleia.